A bala que ela me pede não é de máscara Carros rápidos na pista igual de NASCAR Me viu fazendo scar, mas não viu minha scar Cicatrizes hoje já não causam mal-star E aí, tá preparado, Vini? Bora, bora Manda um salve pra galera de casa Salve família, satisfação Salve Apolo Vamos aí E aí Apolo, deixa um salve pra galera de casa Rapaziada, boa noite pra vocês aí, certo? Tamo junto, geral que tá assistindo a live E é isso, vamos que vamos É isso Apolo vs Vini, Vini começa DJ, vem com aquela sapequinha Quer o quê? Sangue Pode pra você se ferra Você é Apolo Eu domino a lua Antes eu domino a terra Essa aqui é a parada Minha mente armazena em terra E é por isso que agora na batida eu vim em terra Você vai pro chão Porque você não vai ganhar Contra a vinha Isso é o vacilão E agora você vai apanhar Se prepara meu parceiro Porque eu mando punch Igual valanche Ganhou de mim antes Mas hoje eu ganho a revanche Não vai ganhar revanche No máximo eu sou campeão Ganho pix Aí eu te pago um lanche Tá bom? Mas aqui cê repara Eu sou Neil Armstrong E hoje a lua, mano, vai ser sua cara Aê, vou te acertar bem facilmente Cê vai ver que o Apolo é Outra fita Outra patente Você não é incrível Mas agora nunca tá subindo Tá de amarelo Seu nível é igual no pica-pau Caindo Para com isso, meu mano Na altura Cê não acerta a minha cara Diferente Quase uma certa postura Entendeu? Eu faço rap E esse é o free Você não paga lanche E aqui cê só paga de MC Não Isso aí eu não me identifico Paga lanche de MC E você só paga mico Aê, cê não entendeu Que as fitas é o seguinte Eu pago mico não Mas no meu bolso é várias de 20 Para com isso, não proceder Me paga Eu sou Ghostwater Se quiser escrevo as rimas pra você Essa aqui é a parada, meu mano Que é previsível Mas vai ser bem difícil Abaixar o meu nível Cala a boca Que aqui na rima O moleque é liso O que cê faz na caneta Eu mando mais de improviso Aí você quer me tirar Como, seu vacilão? Se o que eu faço É sentimento, rima e coração O que eu faço na caneta Cê faz improviso, inteligente Eu tô anos luz a você O que cê faz improviso Eu faço na mente Essa aqui é a parada Meu parceiro nesse instante O que cê pensa em fazer Há muito tempo Os eu fiz antes Não Vamos pensar diferente Pra não pagar o pau Eu fui equivocado Então não me leve a mal Porque cê sabe Que você não chega no meu nível Se eu fizesse de improviso O que cê fizesse na caneta Eu tava horrível Uou Ai, 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 ai Começamos com Pegado, papai O bagulho tá Daquela forma Que o brasileiro gosta Na discórdia E aí, galera Bora pra votação Votem mesmo Acenta o dedo Acenta o dedo aí No 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 negocinho aí Que tá no seu celular Tá na telinha É isso mesmo Acenta o dedo Iu E aí E aí Semana passada Afinal foi brabo Afinal foi brabo Salve, salve, mano Aí Aí Aí, gente Todo mundo que tá Retransmitindo a batalha aí Mano O irmão do Cante Também tá Retransmitindo aí Assistindo nós Crau que tá assistindo Retransmitindo também Todo mundo que tá aí Do seu canal Fortalecendo E da sua casa Assistindo Um beijo no coração Tamo junto E mano O irmão do Cante Ele tá na carreira musical Viu, mano Daqui a um tempo Cês vão começar A ouvir o nome desse moleque E o bicho vai pegar, tio É o Duncan, véi Aguardem, aguardem Muito obrigado, hein, pai Vamo que vamo 1 a 0 Apolo Terminou Começa Yeah 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 Vini, vou tirar sua respiração Vai ficar com asma Hoje eu vou arrancar o sangue Que tá dentro do seu plasma E cê vai me assistir Na TV de plasma Cê é Ghost Rider Eu sou Ghost Rider Motoqueiro Fantasma Cê não vai entender Porque cê sabe que o Apolo Domina até a peita no logo Cê sabe muito bem Que quando tá na minha frente Você é bobo O que cê manda de punch Cê sabe que o Apolo Manda o dobro É Porque eu sou motoqueiro fantasma Vou sair da batalha Só pegando fogo Não vai pegar fogo Que eu faço freestyle Mano, eu sou freestyleiro Não pega fogo Se prepara na batalha Eu vim com o Flow Bombeiro É motoqueiro fantasma Eu faço freestyle Cê leva um pau Eu sou motoqueiro da quebrada Mano, te entrego a zima Dando grau Cê não entende É só vral Mano, você leva o pau No instrumental Agora cê passa mal Não adianta, meu mano Você é um motoqueiro fantasma Só que quando eu rima Eu deixo as suas fanpasmas Uh, fanpasma Rima na bala no pente Sabe que agora, meu mano Eu entrei na sua mente Mas você sabe, bom bem Que aqui você não é competente Na verdade, nesse rap Eu sou rap Eu entreguei a derrota de presente Não entregou de presente, meu mano Fazendo freestyle, meu mano Eu prospero Só que seu aniversário é meu Seu presente Eu não quero Eu dei essa proposta Eu faço freestyle, meu mano Cê sabe de praça Nem é seu aniversário Mas a derrota hoje, mano Eu te dou de graça É, só que eu tô passando Por cima do vinho E você tá ligado Com uma Mercedes-Benz Você fala até de aniversário Hoje é tipo filme A morte te dá parabéns Cê não entendeu, meu mano Que você sabe Que você é um dos meus fregueses E se a morte te dá parabéns Hoje cê vai morrer Tipo umas dez vezes Já era timado no solo Rimando eu desenrolo Sua rima que dá parabéns Minha rima para o Apolo Eu faço freestyle, meu mano Cê tá ligado Eu tô te espancando Só que hoje eu te mato, meu parceiro Cê não vai completar os seus 30 anos Tudo bem Mas sabe que cê vai tomar Um energético Parabéns e para Apolo Você vai sair paraplégico Não vai ter como, tio Sabe que eu li ilíadas Mas nem ficando assim Cê vai ganhar para a Olimpíada Me deixa então paraplégico Eu faço freestyle consciente Meu parceiro não rima com as pernas Eu rimo com a voz e com a minha mente Cê não entende, meu mano Eu fazendo freestyle E agora que é sem riveria Eu vim da periferia Mesmo se eu não tiver perna No rap eu faço correria Ai, 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 ai Essa batalha tá como Daquela forma Satisfação aos dois MCs Que tão representando muito Os caras comentou aqui O batalha tá mais da hora Que semana passada, né O bagulho tá alto nível Tá mesmo, tio O bagulho tá... Semana passada foi pegado também Então a antena tá da hora Tá no fim É isso Sempre levando, mano Cada semana é melhor Então, gente Vocês votam aí A Paula atacou Vini respondeu Vamos que vamos E as doações, Lucão Tá rolando aí as doações da premiação Você de casa É o responsável Por doar qualquer quantia, mano Um real, dois real Dez, quinze, vinte O que você tiver no bolso Aí pra poder participar Semana passada foram quatrocentos reais Retrasada mais de novecentos E agora a gente tá com quase oitocentos Ó Muito obrigado Rodrigo da Ubelo Costa Você votou de novo, né Francisco Roberto Freita Silva Jonathan Oliveira da Silva Lucas Baldo Tostes Lucas Sebastião Rodrigues Herreiro Tá ligado, pai? Gabriel Augusto Bergamin Nocti Gustavo dos Santos Dutra João Vitor Gastringer Tá ligado? Mayara Barreto Muito obrigado E é isso, mano Matheus Pereira Felizmino Gregory Nicolas Maier Augusto Santos Krause de Lima Eric dos Santos de Santana Tá chegando, gente Tá chegando Eita porra, fodeu Felipe Gabriel Carvalho Tertulino Ó Rafael Gavino Biondi Muito obrigado, gente Nossa, gente pra caramba Me perdi aqui, velho É isso, gente Acho que eu falei de todo mundo, né Arthur Conde Pereira Tá Ô, não vai passar de mil reais hoje, gente Hoje não vai passar de mil reais Eu tenho certeza, mano Vinícius Carvalho Vasconcelos Tamo junto, hein, gente E aí? E aí? 1 a 0 Oi? Então é o segundo round Tô viajando Tava 1 a 0 Então 2 a 0 Apolo Próxima fase Satisfação, Vini Valeu, Apolo Muito obrigado por essa batalha, senhores A bala que ela me pede não é de máscara Carros rápidos na pista igual de NASCAR Me viu fazendo o escuro Mas não viu minha escasca Cicatrizes hoje já não causam mal-estar A bala que ela me pede não é de máscara Carros rápidos na pista igual de NASCAR